Eu sou da Universidade Federal de Alagoas, nesse momento representando o Fortec na função de pro-reitor do Profinite. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês e expressar a alegria com que nós os recebemos para discutir nesse momento as questões relacionadas à pós-graduação na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia e inovação. Então, nesse momento, nós vamos começar a mesa redonda, que caracteriza o início formal das atividades do evento Prospect e o encontro internacional do Profinite. E eu gostaria de convidar para compor a mesa o professor Lívio Amaral, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E junto com o professor Eduardo Winter, do INPI, da CAF e do Rio Grande do Sul, farão a exposição formal da mesa redonda. E logo na sequência eles serão arco-ídos e espero que a gente tenha um bom debate com a professora Cristina Quintela, por gentileza, a nossa presidente do Fortec e da profissão acadêmica nacional do Profinite. A professora Azul Mara Carvalho, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Gabriel Silva, da Universidade Federal de Sergipe. O garotinho da Colômbia, professor Rubens Sinister, nosso ex-presidente do Fortec. E o professor Alex Jordan, da Universidade Federal do Espírito Santo. É a primeira vez que eu vejo uma mesa com mais gente na mesa do que na plateia, mas eu acredito que a plateia é tão qualificada quanto a mesa, então vai ser um embate bom. Então eu gostaria de pedir a atenção para vocês se sentarem, o professor Lívio deve fazer a primeira apresentação, o professor acho que vai querer vir para o CUP. Eu acho que nós podemos ficar à mesa mesmo, porque tem um telão traseiro ali, nós podemos acompanhar a apresentação pelo telão. O professor Lívio, se quiser vir para o CUP, fica bom para o CUP. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu quero inicialmente agradecer muito aos organizadores dos eventos, e dará muita satisfação poder estar aqui e poder dialogar e contribuir naquilo que isso é possível para as nossas ações. Então, o que eu pretendo fazer aqui é uma descrição absolutamente de contexto, muito geral, para chegar no momento atual de como no sistema, eu imagino que está sendo colocado o plafinite. Bom, quando a gente fala em situações como essa, eu pedi para falar de perto, que é a circunstância de professores, sempre me sinto mais, estou mais à vontade para o que estiver. E vou ter um problema que eu tenho que fazer uma tela, só vou apontar em uma com o laser, então peço desculpas para quem está mais longe, acho que vou ter que apontar para essa tela que está aqui. Então, nós vamos falar sobre quatro pontos, quatro grandes marcos aí, começando por pontos de referência. Então, é o Brasil, em 1900, cria o Instituto Sobiterápico, é uma referência, é uma marca. Claro que nós tínhamos escolas ou faculdades já no sistema, como por exemplo aqui na Bahia, o Instituto Sobiterápico, é uma escola de medicina, mesmo no sul, mas o Instituto talvez seja uma marca enquanto instituição de algum modo na pesquisa. Curiosamente, a nossa Academia Brasileira de Ciências, já centenária agora, vem e é construída por a Academia Brasileira de Ciências, um cenário de ciências argentinos muito no país. Duas marcas são as duas faculdades, a Faculdade Nacional de Filosofia e a Fundação da USP, que são as primeiras universidades no sentido atual de universidade. Nós temos muitas escolas, a Escola da Academia, a Escola de Minas, de Europreto, mas como uma instituição de produção de conhecimento, além da formação de professores, eu acho que essas são as duas marcas. Em 48 se cria a SBPC, em 51 anos, o Miracos do Brasil, dois conselhos, o CNPq e a CAPS, o CNPq no âmbito do que depois vem a ser o Ministério da Ciência e Tecnologia, e hoje, daqui a pouco, vai faltar tantas letras que se tenha para aumentar o que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento, Inovação, Comunicação e não sei mais o que teremos, talvez, e a CAPS no MEC. Em 65, acontece o famoso parecer Newton Sucupira, que dá origem, em sua homenagem, à plataforma atualmente existente no sistema de pós-graduação. Em 61, é o parecer que funda, estabelece formalmente a pós-graduação no Brasil, com tudo aquilo que ela ainda é hoje, ou seja, a pós-graduação no Brasil é exatamente previsto no parecer Newton Sucupira, daí a sua importância. Em 68, tem uma reforma no sistema federal, que nos dá a dedicação exclusiva e institucionalização da pós-graduação às nossas universidades. Em 71, é criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, esse fundo da maior importância para financiamento das várias ações do âmbito de Ciência e Tecnologia, até os anos 96, talvez 97, o seu braço executor, a FINEP, era quem gerenciava e executava todo o orçamento da FNCP e foram momentos muito importantes, porque várias instituições, enquanto tais institutos, departamentos, faculdades, firmaram contratos e convidados diretos com o FNCP via FINEP. Em 76, nós temos a CAPES, que já acompanhava os problemas, estruturava os problemas de pós-graduação, em 76, começa com a avaliação periódica, avaliação periódica com estrapecimento de notas, de uma forma bastante sistemática, que é a que temos até hoje. Durante algum tempo foram dois anos a avaliação, depois três, e agora, né, que acabou de ser concluída pela primeira vez, uma avaliação quadrienal. Então, a CAPES avaliando sempre mestrados e doutorados. Nunca houve na CAPES qualquer interação, qualquer trabalho com o que se chama lado senso, ou seja, as especializações. Em 88, né, aparece a questão dos títulos vários, porque em 88, né, teve a nova Constituição brasileira, e, na sequência da Constituição Federal, as Constituições Estaduais, algumas estabeleceram validação e reconhecimento de diplomas no âmbito estadual, no âmbito dos Conselhos Estaduais de Justificação. Isso levou a uma série de, ali, uma grande discussão em alguns estados, e também a questão da validação dos títulos, até que houve uma decisão, resultado dessa discussão, aonde definitivamente ficou estabelecido que a validação dos títulos de mestrado e doutorado, um reconhecimento, só existe no sistema federal, portanto, do país no seu todo, e, de repente, passa pela avaliação da CAPES, estabelece as notas, só os cursos com nota atualmente maior que 3 é que pode estabelecer títulos. Bom, isso faz com que se estabeleça de maneira cada vez maior, mais formal, a exigência de títulos para concursos de professores das universidades e também para alguns setores, alguns órgãos e empresas, e, em geral, empresas públicas ou setores governamentais, exigência da titulação. Em 1990, existe uma nova mudança, uma nova alteração, que é a estrutura do ensino superior, que estabelece que nós temos quatro categorias, em minhasmas, quatro formas de organização do ensino superior, uma faculdade isolada, em termos centenas de faculdades isoladas no país, centro universitário e aquilo que se chama universidade, para ser uma universidade, uma série de exigências, no que se refere à pós-graduação, uma universidade, para poder ter a categoria, então, de universidade, precisa ter, pelo menos, quatro mestrados e dois doutorados, isso também está em transa, já existe proposta de algumas alterações de cursos, mais quatro mestrados e dois doutorados, ao menos, para que possa o sexto universitário passar a ser universidade. O que diferencia os livros da faculdade até a universidade é o grau de autonomia que tem cada uma dessas estruturas. Em 2000, no âmbito da CAPES, se estabelece, então, os chamados mestrados interdisfuncionais, os doutorados interdisfuncionais, também é nesta época, no início dos anos 2000, a nova modalidade que temos hoje, até hoje, a partir daquela data, que é mestrado profissional, é interessante sempre pontuar, que o mestrado profissional, que é estabelecido no ano 2000, é quase tautológico. A portaria que estabelece o mestrado profissional daquela época, diz que faça existir uma nova... O mestrado profissional é uma nova modalidade que faça existir e que se chama mestrado profissional. O mestrado profissional só se define melhor mesmo com a portaria de 2009. Eu menciono isso porque agora nós estamos entrando na questão do doutorado profissional, e vai se repetir, segundo alguns analistas, vai se repetir um processo parecido ao início do mestrado profissional, porque ninguém sabe muito bem mesmo, e não está definido nem proposto em algum documento, de forma mais de empalhar o doutorado profissional. Bom, em 2011, teve os mestrados profissionais em redes nacionais, eles começam a ser mestrados profissionais nessas redes nacionais, em ensino, o exemplo começa... O primeiro programa é o Prof.Mate, logo o seguinte, o Prof.Metro, o Prof.Física, a Prof. Artes, a Prof. História. Isso são programas de 2011 e 2012. a, na sequência, e usando, então, esta nova estruturação, esta nova formatação de mestrados em rede nacional, mestrados profissionais em rede nacional, temos em 2015 o Prof.NIT, que é o nosso objeto, né, nesses dias aqui, nesses nossos debates, e também o Prof.IAP, que é o mestrado profissional em rede nacional de administração pública, voltado à formação de gestores, os técnicos administrativos da universidade, serem gestores acadêmicos universitários, em 2016, o Prof.GT, se eu não me pouco esquisito, eu disse, ah, gestão de tecnologia em relação à saúde, essencialmente ligada à área de saúde curitiva, com forte inserção do sistema, do SUS, do sistema SUS, e o Prof.IAP, é muito vinculado à Agência Nacional de Águas, que é o mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos. Então, a partir de 2011, a Capes procurou estabelecer esta nova formatação, o mestrado profissional em rede nacional, e estimular, estimular vários programas, e, evidentemente, a estrutura do Prof.IAP, o Prof.IAP, o Prof.GT e o Prof.IAP, são semelhantes aos universitários do ensino, a estrutura, a formatação, a concepção, mas só semelhantes, porque não são universitários voltados à área universitária do ensino. Muito bem. Então, alguns dados gerais do Sistema Nacional de Poderdação, esses quatro gráficos aí, para ninguém ler os números, porque a ideia não é que você lê os números, mas é importante que eles estejam ver os números lá, e é só por isso que eles, para poder entrar, ficar pequeno. Mas o que é importante ver aqui é assim, aqui nós temos a evolução dos cursos de pós-graduação, número dos cursos de pós-graduação a cada ano, esse ponto aqui é o ano 2000, em 1970, quando começa a haver alguma estruturação e vinculação dos programas sendo coordenados por uma caixa de 1970, 76 é quando se estabelece a avaliação de notas, 70 eram 200 programas de pós-graduação, a sua grande maioria, talvez dois terços desses programas eram mestrados, e outros um terço eram doutorados, mestrados e doutorados, e hoje nós estamos aqui em 2014, 3.800, hoje nós estamos por ordem aí de 4.200, alguma coisa, 4.800 programas de pós-graduação. Um programa de pós-graduação pode ter o nível de mestrado, pode ter o nível de mestrado e doutorado, se conta um programa de pós-graduação, ou pode ainda ter o mestrado profissional, todos no mesmo programa, então essa é a maneira de contar cursos, quando se fala em cursos de pós-graduação. Se a gente contar mestrado, doutorado, mestrado e profissional separado, são 6.000 cursos de pós-graduação. Bom, é claro que a evolução do sistema no número de cursos é acompanhada da evolução dos docentes, é acompanhada da evolução do crescimento, em proporções mais diretas dos matriculados, mestrados profissionais, mestrados e doutorados, mestrados profissionais, e também na atituação do nível, dessas modalidades. Agora eu trago de volta titulados por nível, então 2013, 2013, 2013, o V tem mestrados profissionais, doutorado, mestrados, mestrados e aqui o total das três modalidades. Isso, além de mostrar a evolução temporal, é para nos mostrar que a meta do Plano Nacional de Educação, nós temos um Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2013, no Congresso, depois de anos de discussão, e é um plano para a década 2014-2024, que tem metas, são 20 metas, vou pôr mostrar a educação, a meta 14 diz que deve ser levar até 2024, o número de matrículas após graduação do centro, que sejam mestrados e doutorados, de modo a atingir 60 mil mestres e 25 mil doutores. Então, se nós pegarmos aqui, 2013, 2014, nós estamos com 5 mil mestres profissionais, 45 mil mestres, dá 50 mil, esta meta de 60 mil vai ser alcançada, a meu ver, apesar das atuais dificuldades, bem antes de 2024. Já a meta de doutorados, atualmente 15, 16 mil, para 25 mil, eu ainda acredito que vai ser avançado, ao final do Plano Nacional de Educação, porém, talvez com alguma dificuldade. Bom, os mestrados profissionais, que nós mencionamos, eu estou aqui, os mestrados, só para parar a comunicação, os mestrados, então, que na área de ensino, está chamada, professores das redes estaduais de ensino, e, o prof. mate, que foi o pioneiro, e do qual, se aprendeu bastante, no início do prof. mate, nós estabelecemos os outros, então, nós temos, praticamente, várias áreas, ou várias disciplinas, da qual, estrutura, com o trabalho de ensino médio, que tem o centro prof, né, em grande nacional, e, com isso, eu queria comentar, que, o Plano Nacional de Educação, agora, na meta 16, previa, com o meta, formar em nível de pós-graduação, 50% das profissões da educação básica, até o último ano de vigência desse plano, tá, isto, não vai acontecer, né, quando saiu o plano, com essa meta, já era bastante evidente, que, apesar de todo esforço que se fazia, e se aquele esforço, continuasse com aquele mesmo, com aquela mesma atmosphalidade, mesmo assim, é, sem ter praticado, a meta de 50% dos professores da educação básica, com titulação de mestrado e doutorado, isso, também, se a longa polêmica, que até hoje, continua, está se considerando formação de pós-graduação, para educação básica, a especialização, bom, aí, certamente, vai se atingir a meta, mas, quando a meta foi feita, era a pós-graduação, ou se pretendia, que fosse pós-graduação da instituição, bom, aqui nós temos o, o orçamento, esse orçamento é de 2016, mas, só para ver os números de referência, há, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e, comunicações, são, 14, bilhões, no orçamento de 2016, orçamento, preço-orçamentária, não quer dizer que tenha sido de mais dificuldades, enquanto o orçamento da educação, é da ordem de 96, bilhões, desses, desse orçamento, do Ministério, a CAPES, tem lá, tinha, 2014 e 2016, era um pouquinho maior, então, 6 bilhões, do orçamento da CAPES, e o que é importante, considerar, é que, entre o ano, de 2004, 2014, 2015, houve um, enorme, crescimento, contínuo, crescimento, do orçamento, ano a ano, o que permitiu, que o sistema, da pós-graduação, então, avançasse bastante, e que, a CAPES, naquilo, que, então, e eu, para, e, verso, na pós-graduação, pudesse estabelecer, vários programas, tá, vejam aqui, a linha, que nos diz, bolsas, como se fosse, só no país, só no país, né, e milhares de bols, então, é, mestrado a linha azul, e, doutorado, e pós-doutorado, essa linha aqui, esse laranja escuro, então, crescimento, uma boa infecção, a partir do ano 2005, 2016, até o ano 2015, tá, outro ponto importante, no financiamento, o crescimento geral da CAPES, é o jornal do portal de biblióricos, que ano a ano, veio crescendo o número de títulos, que tinha no, na sua, na disponibilizar a faculdade, de revistas, jornais e revistas, em 2014, o custo do portal de biblióricos, dentro do doçamento da CAPES, dos 6 bilhões, era 100 milhões de reais. Também tivemos o financiamento, de vários produtos estratégicos, desse crescente orçamento da CAPES, permitiu, 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 então, esse, na série de problemas estratégicos, aqui tem uma lista, desses problemas estratégicos, que impulsionaram a pós-graduação, oportunizaram, dentro do sistema da pós-graduação, de vários arranjos institucionais, de grupos, de leis, muito focados em temas específicos, com isso, alavancando formas, e áreas, e linhas de pesquisa, dentro dos programas da pós-graduação, de diferentes modos, com muito, todos esses programas, chamados programas estratégicos. Bom, agora vamos um pouco do mundo, que eu vou mostrar aqui para vocês, é uma meia dúzia de dados, gráficos de dados, que são conhecidos, a maioria de vocês, e eles simplesmente, nos dizem, de maneiras diferentes, um pouco, onde é que nós estamos, na comparação, algumas comparações, em termos mundiais, naquilo que é ciência, a tecnologia e inovação. Muito bem, esse, então, é o dado de sempre, que, qual é a situação do ano 2013, ao momento de 2013, aonde o Brasil está no décimo terceiro lugar, da produção de conhecimentos. Sempre é bom repetir, e esse dado significa, um banco de dados, entre os vários sistemas de indexação, do mundo, o Web of Science, aonde as revistas que estão indexadas, no Web of Science, se conta, nessas, todas essas revistas, um autor, cujo nome, da sua instituição, a sua afiliação institucional, é Brasil, então, isso conta com o trabalho do Brasil, e, paralelamente com os outros países, o Brasil fica em décimo terceiro lugar, com alguma coisa da ordem, aí, dos 2.8, talvez, 2.9, da produção científica mundial, tá, e esse último número aqui, nos fiz um impacto, de algum modo, ou a maneira, essa, quase, a partir do impacto, né, simplesmente, para o número de comparação, do que estamos fazendo aqui, então, o impacto do Brasil, apesar de ser o décimo terceiro na produção, certamente, não é o décimo terceiro, aí, o impacto da ciência, e da, da tecnologia, que o base, que divulga, nessas revistas, que ser indexadas, nesse momento de dado. Esse outro gráfico, aqui, também, nos diz, de modo interessante, assim, aqui, nós temos o, o por cento, o, o, pesquisa e desenvolvimento, de relação ao PIB, quanto do PIB, da área de pesquisa e desenvolvimento, número de cientistas e engenheiros, aqui, os diversos países, então, o por cento da bola é, quanto, cada país, está investindo em porcentagem, Estados Unidos, está lá, da hora, 2,7, 2,8, e o tamanho da bola, comparativamente, é a quantidade, que cada país investe, em relação aos outros, né, então, tanto do por cento, e o tamanho, do ciclo, aqui, a quantidade, né, de investimento, pesquisa e desenvolvimento. Então, são os vários países, aí, as cores, simplesmente, indicam, lá, os continentes, que estão nesses países, e, a gente tem, aqui, o Brasil, né, o Brasil, aqui, nesta, nesse levantamento, feito, é, nesse, esse organismo, internacional, o Brasil, está aqui, com ponto 3, e ponto 2, nessa ordem, e, esta linha, de 2, aqui, simplesmente, vai nos ajudar, a ver, os países, que nós, consideramos, países, de maior desenvolvimento, de maior ciência, e tecnologia, de, é, melhor desenvolvimento, social, econômico, são esses, que estão aqui, ou seja, sempre à direita, de quem está, investindo, pelo menos, 2% do seu, é, produto interno, pronto, em, ciência e tecnologia, claramente, uma separação, que corresponde, a nossa, o nosso, senso comum, de maior desenvolvimento, melhor situação, de sócio econômica, maior ciência, maior, é, maior ciência, maior tecnologia, que são, desses países. Bom, esse outro, gráfico aqui, é um pouco mais, complicado, esse gráfico que eu fiz, é, em 2012, quando, estava se discutindo, justamente, alguns aspectos, de como, induzir, algumas, algumas, situações, e, sobretudo, também, para, ver um pouco, porque é uma questão importante, naquele momento, da tradição, a questão dos sprints. Então, a linha, simplesmente, o que eu quero mostrar, é assim, essa linha vermelha, tá, é uma linha, que diz, quantos sprints, nós estamos publicando, nós, quer dizer, quantos sprints, cada um desse país, está publicando, normalizado, de algum modo, não tem comparação direta, simplesmente, uma linha, que diz, olha, bom, naquele ano, na fotografia, naquele ano, cada país, tinha um certo número, relativo, de peito, e, aqui, os pontos, são, números, patentes, sobre o número de peitas, número de peitas, então, se todo mundo produzisse, a mesma coisa, esses pontos, caindo em cima, da linha, da linha vermelha, isso quer dizer o que? Quer dizer, quem está produzindo, patente, rapidamente, o sucesso, patente, a tecnologia, a inovação, estaria, todos, nessa linha vermelha, e vejo que não é o que acontece, mais de uma vez, aparece o nosso senso, o nosso sentimento, comum, geral, da comunidade, e nós temos, os países, que produzem, além de produzir mais trabalhos, também produzem mais, e bem abaixo dessa linha, que se liga a linha de base, nós temos alguns países, então, os sprints, então, assinalados aqui, vejam, que nos brinques, nós estamos em, talvez, o último, o último batado, com a Rússia, na produção de, patentes, além de produzir, conhecimento, chamado, mais conhecimento científico, tá, isso também aparece, essa programação aparece, este é um, dado, que nos diz, quanto, pesquisa e desenvolvimento, em cada, um desses países, bom, em um ano, já tem algum tempo, esse levantamento, mas, dá para imaginar, que nós devem ter se alterado muito, nesses últimos, três, quatro anos, cinco anos, desse levantamento, despeito público e privado, pesquisa e desenvolvimento, por empresas e pelo governo, né, então, o Brasil, o governo e as empresas, estão contribuíram, estão participando, mais ou menos, numa mesma proporção, enquanto, a Coreia, o Japão, como sabemos, os Estados Unidos, Singapura, Alemanha, a parte das empresas, é bem, bem maior, do que a parte dos, é, governos, tá, isso de novo, aparece, aqui, esse é um dado, bem recente, agora, desse organismo, que, muitos que vocês, vários que conhecem, a administração internacional, não, o governo e tal, que estabelece o índice, de inovação global, é bastante discutível, como é que se chega, nesse índice, todos nós, temos pontos, que consideram, pontos para a função, desse índice, e outros tantos, é lindo, mas, tomando, tomando esse índice, então, vejo, que os países, daqueles que são, já tínhamos visto, nos dias anteriores, um ponto amplo, né, em inovação, de tecnologia, além do contrário de ciência, aparece, troca as posições, e, no ano de 2017, nesse levantamento, o Brasil, está na posição, 60 e barra, tá, bom, quero terminar, esses dados gerais, com esse grave, que vocês conhecem, esse dado, e que é bastante, preocupante, a meu ver, muito característico, uma grande ocupação, então, isso aqui, é balança, ele comercial, a linha zero, está aqui, então, se exportássemos, se importássemos, da mesma quantidade, nós saímos nesse eixo, tá, essa linha, aqui, esse verde, o verde mais fraquinho, que tem aqui, é o balança total, quanto exportamos, e quanto importamos, de modo total, o país, não, o Brasil, tem, e as outras linhas, que são, produtos não industrializados, produtos industrializados, esta linha aqui, produtos industrializados, aquilo que se chama, alta, média, alta industrialização, vejam, que desde, dois mil, e alguma coisa, dois mil e seis, por aí, né, a alta, média industrialização, contribui, cada vez menos, para as exportações, ou contribui, cada vez mais, para as importações, desses produtos, na balança de pagamentos, então, tudo que você prefere, se a gente quiser, fazer uma associação direta, dizendo que, tecnologia, ciência, tecnologia, tecnologia e inovação, poderia aparecer aqui, na balança de pagamentos, aparece cada vez menos, portanto, bastante preocupante, e é claro, que esse pico, que está aqui, foi o grande, crescimento de pagamentos, dos anos 2005, 2006, até 2011, de fevereiro, 2012, que faz com que, esse salvo, e que ainda, mantém, nesses anos, a balança comercial, do Brasil, em situação, positiva. Bom, agora, deixa eu mencionar, para vocês, e com isso, eu termino, a questão, do plano nacional, de pagamento, então, o plano nacional, de pagamento, é um plano que, foi feito na Capos, dos anos 2009, 2010, e apareceu, como sendo, o plano nacional, de pagamento, 2011, 2020, nesta mesma época, tinha o plano nacional, de educação, mas que continuou sendo, que era, para ser lançado, também, nesse país, esse pedido, e, em todas as discussões, havidas, e, em dificuldades, de aprovação, de aprovação, no Congresso, ele, quando foi lançado, já era, 2014, que nós lançamos, 2024, então, algumas das metas, do plano nacional, de pagamento, de pagamento, foram incorporados, depois, no plano nacional, de educação, então, esses, esses, são os livros, né, do plano nacional, de pagamento, 2011, 2020, que são, documentos, disponíveis, nesse endereço, da Capes, no site da Capes, bom, o plano nacional, de pagamento, tem, 14 capítulos, com 14 itens, no que se refere, a inovação, a tecnologia, o que mais, onde está, essa temática, está dentro do, capítulo 9, do Instituto do Plano, para Empresas, então, esse capítulo 9, lá no plano nacional, de educação, que dizia, o novo paradigma, a inovação, é, recolhecidamente, hoje, os fatores, decisivos, para o desenvolvimento, econômico, social, de uma nação, indicadores de crescimento, a mais, demonstram que a inovação, cumpriu, com mais da metade, do que o interno público, dos países, então, já se estabelecia, e não é uma unidade nenhuma, o mundo já, estabelecia isso, ou, CDL estabelecia isso, de modo bem claro, que, em muitas nações, em muitos países, metade do PIB, e, se deve, a contribuição de tudo aquilo que possa ser inovação. Bom, e também, nesse plano, porque era a fotografia do momento, então, estamos aí, falando de 2009, 2010, como foi lançado, 2011, então, a Amprotec, dizia que, naquele momento, no país, tinha 74 parques tecnológicos, com várias incubadoras, e isso, configurado a 8 mil empresas inovadoras, com uma receita de 3,5 mil por ano, 35 mil empregos diretos, principalmente, qualificados, e 450 mil por ano. Eu não sei se o vídeo vai adicionar, alguns dados mais atualizados disso, isso era, os dados da fotografia, vamos dizer assim, 2010. Muito bem, nesse capítulo, formação, intercurso, uma empresa, nesse contexto, se mencionava, e se recomendava, então, a elaboração de cicatérios, para melhorar a qualidade de ensino, todos os níveis, se promovendo, ao mesmo tempo, a criação, e a diversificação de ensino médio, e a educação superior, inclusive, com a oferta de curso, de curta duração, e sistemas de ensino, a criação de novas formas de ensino, a criação do mercado de trabalho, de jovens, de nível técnico, bem convivados, formados por instituições, de educação, superiores, não universitárias, ou por ciclos iniciais, de instituições universitárias. de algum modo, o que tem o próprio IAP, o próprio NIT, o próprio SUS, atender um pouco, essa questão, que apesar de, se darem as nossas universidades, os nossos estudos federais, estão associadas, esses problemas, as instituições, não claramente universitárias, não claramente acadêmicas. Simular a absorção de mestres, doutores por empresas, ampliar substancialmente, a pós-graduação brasileira, teremos, nas áreas de tecnologias e engenharias, estimular, na pós-graduação, uma agenda de informação e talentos, para apoiar os processos de inovação, no parque industrial do país, apoiar iniciativa, nos programas de pós-graduação, contente uma melhor integração, entre a universidade, governos e empresas. Então, o capítulo 9, informação de recursos humanos, capítulo 9, informação de recursos humanos para empresas, do programa nacional, de pós-graduação, 11 e 20, claramente, aportava, a inovação, um novo paradigma e fazia essas recomendações que nós acabamos de ver para o sistema. Então, isso é 2011, e nesse momento, ou, desculpa, naquele momento, que está, possivelmente, com uma mera, um mero e absurdo um empirismo, um empirismo estimado, nos cursos de pós-graduação, que nós tínhamos um sistema em 2011, em 2010, eu entrei com uma palavra inovação, o termo, o termo inovação, no nome, e a palavra inovação aparecia no nome de um programa de pós-graduação. Então, foi um programa de pós-graduação, e o termo de pós-graduação em física. Então, o termo de pós-graduação em, com a palavra inovação. E apareciam, então, esses programas aqui, que eu acho que depois, vão ser detalhados, e eram 22 programas que, de algum modo, o termo, o empirismo simplista, na minha parte, com uma pequena noção mais quantitativa, digamos, disso. Então, 22 programas, eles estão aqui, estavam, em 2011, em muitas áreas, em muitas instituições, e, agora, eu vejo o seguinte, existe, então, o Plano Nacional de Pós-graduação, estabeleceu, já em 2012, uma comissão de acompanhamento do plano. Era uma comissão que a casa, há três anos, deveria fazer o acompanhamento. Essa comissão, é um acompanhamento, essa comissão, ela existe do âmbito da Capes, mas não participa dessa comissão, nenhum dos diretores da Capes, e nenhum dos setores da própria Capes. É uma comissão de pessoas da comunidade. Claro que, foi uma comissão de pessoas que tinham experiência no sistema, que tinham sido, coordenadores, enfim, reitores, governadores, e, portanto, pessoas com bastante experiência no sistema, para acompanhar aquilo que o sistema de pós-graduação estava fazendo, dentro da recomendação, dentro da proposta do plano da sua disposição. Bom, então, agora, 2016, mais ou menos, então, no meio do plano, que vai até 2020, 2011, 2020, então, mais ou menos, no meio, estamos a meio percurso. essa comissão de acompanhamento não se refere a recursos humanos para a empresa, que nesse documento aparece nesse número, não é, só um detalhe, porque ele era o capítulo 9, como nós tínhamos mencionado, então, sobre o capítulo 9, que era o recurso humanos para a empresa, esse relatório estabelece, diante dos resultados alcançados e dos poucos problemas de andamento, concluímos que a formação de recursos humanos para a empresa não atingirá resultados significativos, a não ser que sejam notados novos procedimentos no período restante de vigência do plano. A novidade representada pelo novo código, a nova lei da 666, que é a lei 13.243, de janeiro de 2016, pode ser apropriada como uma alternativa importante para se pensar novas ações que envolvam a pós-graduação juntamente com o setor privado. Então, eu trago isso na minha menção final para dizer que a própria comissão de acompanhamento que se begrussou vendo a realidade do Sistema Nacional de Pós-graduação do ano de 2016, ou seja, até os primeiros cinco anos do plano, então, vendo os dados ali, a variedade do que nós temos no Sistema Nacional de Pós-graduação, no que se refere a esse capítulo, recursos humanos para a empresa, é absolutamente sintética e absolutamente direta. dizendo que os resultados que nós tivemos até agora, a aprovação dos recursos humanos para a empresa não atingirá resultados significativos. Então, fica isso como uma consideração, uma descrição desta função que trabalhou durante muito tempo aí com os dados atuais da pós-graduação e que deve nos servir para, nesses dias de debate aqui, é... eu disse uma reflexão do que podemos, do que devemos e como fazer para que isso que está apontado aqui é... eu disse, cumpra, né, ou seja, quais são os novos procedimentos para que, no período, no período, no período de vigência do plano, a gente possa reverter o quadro atual. Obrigado. Obrigado, professor Lívio, excelente apresentação. Quanto o professor Eduardo se prepara para a sua apresentação. O Eduardo está se preparando lá, professor. vale a pena ressaltar que você tem uma coisa igual no seu orgulho no Brasil, o sistema de avaliação da CAPES, do qual o senhor não só foi parte da inteligência, como foi o condutor timonheiro rígido. Oi. Deixa um pouco mais alto. Bom, boa tarde. para quem não me conhece é um também Eduardo Winter, sou professor do, sou pesquisador em propriedade industrial, primeiramente, do IMPI, e há 10 anos atuo como docente do programa de mestrado profissional, que temos em propriedade intelectual e inovação, desde 2007, e a partir de 2013, o doutorado, também na mesma área. Também docente permanente do Prof.NIT, do polo da FRJ, no Rio de Janeiro, e atualmente coordenadora adjunto de programas profissionais da área interdisciplinar da CAPES. Gostaria de agradecer o convite do evento, da organização do evento, da professora Cristina, do professor Toiolo, e confesso que falar depois do professor livre é um desafio, porque é uma pessoa que acompanhou, que criou várias coisas que estão hoje no sistema, não posso deixar de elogiar a plataforma escupida, que para quem fez, já trabalhou na avaliação passada, trabalhou nessa avaliação, sentiu a diferença de se trabalhar com esse sistema, auxiliou bastante o processo de avaliação, claro que tem vários problemas que estão sendo corrigidos, como qualquer sistema que entra em funcionamento, mas foi um grande avanço. E a proposta agora dessa apresentação, inicialmente eu ia falar sobre o programa do INPI, falaram assim, não, no encontro de pós-graduações na área de PI, transferência de tecnologia e inovação, daí quando eu olhei a composição da mesa, eu falei assim, sou eu e o professor Lívio, eu falei assim, não, então eu tenho que fazer uma palestra mais abrangente e não falar somente sobre o INPI. Então, eu vi fazer, não combinamos, mas é quase uma continuação de uma análise um pouco mais micro dos cursos e programas nessa área de inovação e propriedade intelectual. Como qualquer professor, eu não consigo vir aqui sem falar uma definição, trazer algum modelo. Roubei esse slide aqui do professor Bacheco, inclusive a orientada dele está aqui, então pode falar, está referenciado inclusive. E por que eu trouxe esse slide? Porque quando a gente fala de programa de pós-graduação em inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual, a gente tem que pensar realmente no modelo de inovação e eu considero esse aqui é o modelo onde a pós-graduação pode atuar e auxiliar nesse processo, que é o modelo da Triple X. Aqui é onde tem interação entre governo, institutos de pesquisas e empresas. E os programas de pós-graduação têm que ter como objetivo de conseguir fazer com que essa EMS funcione, atuar nessas interfaces e fazer com que tenha essa interação entre esses três grandes grupos de atores. E aqui alguns conceitos de inovação, aqui todos os especialistas em inovação não têm o porquê ficar muito tempo em cima desses conceitos, mas o que eu gosto de trazer os conceitos de inovação é para mostrar quais são as inovações que existem, que é algo novo, qualquer atividade humana, em termos produto, processo, marketing e organizacional. E uma outra, muito pouco comentada, que é a inovação social, que pouca gente fala, mas se precisa muito no país, que é uma ideia implementada para um produto novo, serviço, processo, ou sistema que gere transformação social positiva. E a inovação tem um papel importante, uma relação muito forte, importante com a propriedade intelectual, visto que tudo que é gerado através do processo de inovação, baseado em conhecimento, ele pode ser, ou deve ser, apropriado para dar uma vantagem competitiva aos detentores desse conhecimento. e com isso, chegamos a alguns estímulos para a evolução dos programas de pós-graduação, que os programas realmente, eles começaram a se ter o maior interesse e busca por esse processo de formação, a partir da lei de inovação, em 2004, que incentivou a criação desses programas, e até 2006, não havia nenhum programa que tinha como foco a inovação no país. então todos vieram a partir desse momento, desse cenário que estava se traçando. Quando eu falo inovação, é específico em inovação, nós já tínhamos outros programas que trabalhavam com políticas públicas, não tinham linhas de pesquisa, projetos, mas um programa com foco em inovação até então não tinha. E teve-se a necessidade de criação de mentalismos de profissionais que entendam desse processo, muitas vezes um processo interdisciplinar, é necessário conhecimentos da área de direito, economia, tecnologia, e assim por diante. Então, é necessário também criar essa massa crítica para a formação desses programas. Então, essa também é uma das grandes dificuldades de ampliação desse sistema de programas voltados para a inovação, que é a baixa densidade de professores atuantes nessa prática para poder criar novos programas. Atualmente, dando continuidade também um pouco na palestra do professor Lito, nós temos 37 programas de pós-graduação no Brasil que apresentam como foco do seu programa inovação, transferência de tecnologia ou propriedade intelectual. Aqui não dá para ativar quase todos os programas, mas eles estão em diferentes instituições, e eu vou apresentar com base nesses 37 como que está o atual cenário da pós-graduação voltada para a questão da inovação. Como vocês podem ver, a maioria dos programas 30% se encontra na área de avaliação interdisciplinar, que já era até esperado devido à necessidade de diferentes áreas de conhecimento para estudo desse objeto, porém nós temos em algumas outras áreas, como a administração, onde o Tomafinite se encontra, ensino, farmácia, biotecnologia, ciências biológicas e várias outras ali com um programa em cada uma, indo na psicologia, saúde coletiva, veterinária, medicina, materiais e assim por diante. Desses programas, a grande maioria são de programas de mestrados profissionais, que tem uma relação direta com a sociedade, acho que isso também já era uma expectativa desses resultados, de se ter uma grande parcela desses programas como mestrados profissionais, mas é importante destacar que nós temos ali, são cinco mestrados acadêmicos, são três mestrados e doutorados, e temos ali cinco doutorados na área de inovação, doutorados somente o curso de doutorado no programa. E é importante também se ter os cursos acadêmicos, porque só estudar a relação com o mercado não é o suficiente, além de se estudar a essência desse processo de inovação, que é essa relação mais pesquisada dentro dos cursos acadêmicos. E essa aqui é a evolução dos programas, então como eu disse, até 2006 não tínhamos nenhum. Em 2007 surge o primeiro programa na área de propriedade intelectual e inovação, já fazendo uma propaganda, foi o programa do INPI, em 2007. E depois disso surgiu o 1 em 2011, que foi o programa da Federal do Triângulo Mineiro, o programa de Inestrado Profissional e Inovações Tecnológicas. E depois, em 2013, foi o salto com mais 16 programas que iniciaram em 2013. Eu tenho que também deixar claro aqui o agradecimento à gestão da Capes nesse período, em nome do professor Líder, que estava na Capes, porque teve um fomento e um incentivo pela própria Capes que todas as áreas de avaliação da Capes inserissem dentro do seu conteúdo, dos seus documentos, a questão da interdisciplinaridade. Então, isso foi um dos fatores que favoreceu também a criação desses programas dentro de toda a Capes. Então, como vocês viram, várias áreas estão aqui representadas. E depois, esse crescimento começou, voltou a um crescimento mais linear. Em 2017, nós tivemos o início de dois programas, mas até o final do ano, imagino que mais quatro estarão em funcionamento, que são programas que estão em projeto, esperando iniciar a sua primeira turma, mas que já estão aprovados. Desses 37 programas, nós temos três programas que são em rede. O Prof. Meet é um deles, que tem atualmente 12 polos. Nós temos uma inovação na produção de medicamentos, também aqui no Nordeste, acho que é Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, se eu não me engano. E paraíba, né? E temos um outro na região norte, também um em rede para essa área de inovação. Nós ainda temos sete estados, estados ainda que não têm um programa com foco em inovação, mas eu já fiquei sabendo hoje que a tendência é que esse número caia, visto que esperamos a ampliação da rede, que são os estados do Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Rondônia e Tocantins. Mas temos um valor significativo já em uma distribuição bem equilibrada entre vários estados já com foco nisso. Eu acho que é importante, saindo um pouco daquele eixo Rio-São Paulo, onde temos o maior volume de programas, nós vemos que temos essa preocupação e essa formação desse profissional em praticamente todos os estados. Damos destaque ali São Paulo, que já era de se esperar que tenha o maior volume de programas hoje no país, com 11 programas, e depois Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, cada um com 5 programas de pós-graduação cada. Então, eu acho que uma parcela importante dessa distribuição, ela veio muito para o Nordeste, graças à rede MIT Nordeste, que incentivou muita pesquisa e a disseminação da cultura da inovação e da propriedade coletólica na região Nordeste. Então, foi uma das regiões que mais desenvolveu programas nessa área e pesquisas nessa área. Então, é importante destacar isso. Acho que a rede teve um papel extremamente importante nesse processo. E essa aqui era a portaria do Nordo MEC, como a maioria dos programas são profissionais, 65%, era a portaria 17 que foi revogada esse ano e ela já carregava com vários produtos que poderiam ser objeto dos trabalhos de conclusão. E, como o professor Lívio citou, a primeira portaria foi muito sucinta de mestrados profissionais e agora, na minha opinião, eu e o Eduardo, não sou eu e o NBI, nem eu, CAPES, eu e o Eduardo, acho que a gente teve um pequeno retrocesso nesse processo da descrição de um programa de pós-graduação porque a portaria 17 ela trazia uma quantidade significativa de diferentes produtos que caracterizavam os produtos que são originários do processo de inovação que poderiam fazer parte de um programa. com a revogação dessa portaria e a publicação da nova portaria que saiu tem um mês e pouquinho, ela voltou aquela descrição sucinta dizendo que existe a modalidade profissional para nível de mestrado e doutorado. Sem um maior detalhamento, eu espero que não demore 11 anos como demorou do mestrado profissional para que se saia uma portaria mais detalhada e mais específica relacionada a isso. E eu não posso deixar de apresentar eu coordenei em 2016 o grupo de trabalho que desenvolveu o Pares Tecnológico e essa é o que eu vejo como uma possibilidade de crescimento dos programas da área de inovação. Porque o que acontece esses programas eles desenvolvem inúmeros produtos que não estão necessariamente vinculados a artigos são livros. Eles são outros produtos que são muitas vezes de igual importância ou maior importância e que realmente tem uma relação direta com a sociedade. A carteira ou não a produção de conhecimento no formato de livros e artigos é extremamente importante é bom agregar conhecimento só que qual é o acesso que as empresas ou as pessoas da comunidade em geral tem a esse tipo de informação. e quando a gente trabalha com outros produtos como novas tecnologias marcas, patentes softwares base de dados isso se torna mais acessível ao empreendedor ao empresário você consegue dialogar mais facilmente com a sociedade então a expectativa é que esse quales entre algumas áreas já aplicaram a própria INCA já aplicou esse quales mas que as próprias plataformas seja a sucupira ou a LAX consigam se adequar a essa descrição dessa quantidade de produtos que foram identificados nesse grupo de trabalho esse GT identificou 62 diferentes produtos técnicos e tecnológicos divididos em 4 eixos e em conversa até com a atual direção de avaliação essa metodologia ela vai ser esse quales ele é essencial principalmente agora com a implementação do doutorado profissional para que os doutorados eles entrem realmente para cumprir o seu papel como um programa profissional e que não sejam simplesmente cobrados através somente da sua produção bibliográfica de livros e artigos é importante claro que isso não deixa de ser importante é importante destacar isso que tem que ter um equilíbrio da produção bibliográfica e técnica que é programas profissionais acho que o avanço do conhecimento depende das produções bibliográficas do registro desse conhecimento só que a produção técnica e tecnológica é extremamente importante para esse contato com o setor com a sociedade de uma maneira geral então essa metodologia ela apresenta são 62 produtos distribuídos no eixo de produtos e processos formação que é a parte dos custos de extensão capacitação a parte de divulgação de produção seja através de revistas técnicas eventos palestras prepácios pós-fácios programas de mídia e o quarto eixo que é os serviços técnicos que vai desde consultoria auditoria avaliação de tecnologia pesquisa de mercado projetos de extensão organizações de eventos e assim por diante só para ter uma ideia muitas vezes a gente pensa que se há temos poucos produtos técnicos e tecnológicos ainda os programas ainda não estão cumprindo esse papel comparado à produção de artigos e livros ainda é uma produção baixa só que já é uma produção significativa eu posso falar isso aqui são dados abertos foram retirados da plataforma e eu me restringi a interdisciplinar que é a área que eu trabalho que eu já tenho já tinha esses dados tabulados para poder apresentar então nós tivemos aqui eu separei cinco produtos que são originários principalmente de mestrados profissionais nossos acadêmicos também têm participação nisso que são relevantes realmente como produtos de interesse social de interesse da sociedade de uma maneira geral então nós temos aqui os primeiros são documentos de patentes nós tivemos mais de 400 patentes depositadas na área interdisciplinar nesse período material didático e instrucional mais de dois mil produtos material didático desenvolvimento de produtos ou de técnica principalmente aqueles produtos ou técnicas que não são passíveis de proteção por patentes então uma tecnologia social ou algo que é que poderia até gerar o registro mas não teve essa utilização dessa ferramenta e o último aqui são os aplicativos e softwares aqui só para ter uma ideia eu calculei mais ou menos qual o número de produtos que tem cada programa que produziu esse tipo de cada um esse subtítulo de produto as patentes nós tivemos aqui ao todo 454 patentes depositadas na inter e 105 programas foram responsáveis por essa produção então nós temos uma média aqui de 4,3 produtos por programa de pós-graduação em 4 anos tá é qual a vantagem de se fazer essa avaliação aqui ainda é um número baixo tá a gente claro todo mundo fala assim ah mas patente tem que se desenvolver na indústria e por que não a universidade com a indústria né parceria universidade empresa e a partir do momento que o próprio sistema de avaliação ele faça avaliar e cantuar e valorizar esses produtos isso é um estímulo para os programas em fazerem uso dessa ferramenta tá o sistema de avaliação ele é um sistema indutor tá enquanto a gente avaliava que iniciava o processo avaliando artigos e livros nós induzimos os programas a fazerem esse tipo de produção a partir do que a gente insere um processo de avaliação de produtos que realmente tem uma relação direta com a sociedade os programas também vão perceber que ao realizar esse tipo de produção eles vão ser pontuados e valorizados por isso também tá não vai ser uma produção que vai ser descartada no final do processo material didático nós temos uma média de nós 4 programas 5 produtos 3,5 técnicas e aplicativo e software 4,9 eu fiz também para esses mesmos programas eu fiz análise dos artigos cada programa produzia em média 114 artigos do quadriênio então vejo até uma diferença bem significativa e consideramos somente os estratos superiores do quadris A1, A2 e B1 cai para uma média de 48 artigos por programa de pós-graduação ainda é uma proporção bem diferente que vocês podem ver aqui e se for pegar somente os artigos dos estratos superiores dá uma média de cada tipo 10 artigos para uma patente para os programas que trabalham com esse tipo de produto e para fazer essa comparação dessa conversão de patentes para artigos de artigos para patentes essa conversão de ciência e tecnologia eu peguei três países considerados desenvolvidos comparados com o Brasil eu peguei as patentes depositadas do Brasil no IMPI Estados Unidos SPTO Japão no escritório japonês na Alemanha no PPNA para o escritório alemão de marcas e patentes e comparei com os artigos publicados por esses países na base cópia do nosso equipe e nós temos aqui uma média por exemplo no Japão a cada duas patentes ele gera um artigo Estados Unidos a cada dois artigos 1,9 artigos você tem uma patente um depósito de patente na Alemanha a cada três artigos você tem uma patente e no Brasil a cada oito artigos você tem em média uma patente então vocês vejam que ainda é uma diferença significativa só que até mesmo com aquele slide que o professor mostrou dizendo que nós temos uma boa parcela dos nossos pesquisadores dentro das universidades eu acho que aí tem e não é único por exemplo na Austrália tem o mesmo cenário brasileiro e eles conseguem produzir tecnologia dentro das universidades e transferir para as empresas eu acho que a gente tem que se espelhar talvez em exemplos não pegar por menos tanto americanos ou europeus que já tem um cenário diferente do nosso quem sabe se espelhar em países com cenários semelhantes mas que conseguem dar conta no mercado como por exemplo a Austrália que tem uma quantidade de patentes muito maior que a nossa e a mesma proporção distribuição de pesquisadores nas empresas e nos institutos de pesquisa para poder melhorar esse fator aqui nós produzimos ciência porém a gente tem que saber converter essa ciência em tecnologia e os programas da área de inovação tem um papel importantíssimo nesse processo que não somente de trabalhar essa conversão mas de capacitar pessoas para o mercado de trabalho para que possam fazer isso dentro das empresas claro que eu não podia deixar de passar aqui sem falar um pouquinho do programa dos programas do Pouacu na verdade são três então mestrado profissional desde 2007 já temos 118 titulados doutorado em propriedade intelectual no seu 2013 então os primeiros titulados que começamos a sair são só dois trabalhamos quatro linhas de pesquisa eu vou ficar lendo cada uma a apresentação vai ficar aqui disponível depois o que eu trouxe do processo desse programa do INPI eu trouxe alguns dados sobre os ingressantes no programa que eu acho que essa é a realidade da maioria dos programas da área de inovação da área de propriedade intelectual que independente de ser um programa de uma área disciplinar mas é um programa que tem caráter interdisciplinar inserido em suas propostas isso é líquido eu li as 37 propostas dos programas aqui apontados e todos tem esse perfil e com isso nós temos uma grande demanda por mais das diferentes áreas de conhecimento então nós temos aqui o programa do INPI nós já tivemos arquitetura administração bioteconomia e assim por diante 25 diferentes formações de alunos já passaram pelo programa e isso aqui que eu acho que é extremamente importante lembra que eu coloquei lá no início aquele exemplo daquele modelo da People Apps e analisando os ingressantes do programa nós verificamos que nós temos exatamente esse perfil então todos os programas na área de inovação eles provavelmente terão esse cenário tem que entender essas particularidades e tem que formar pessoas capacitadas para atuar nesses três grupos de atores nós já tivemos então no MTI 19,5% dos programas dos alunos são originários de ICTs 30,3% vieram do governo e 43,8% vieram de empresas tá então vejo que todas as três L's estão aqui representadas tá e isso não é característica somente do programa do IMPI que é uma característica de outros programas inclusive do próprio Profinite tá e a grande maioria dos alunos se for uma pesquisa realizada com os ingressos eles realmente vêm procurar esse tipo de programa na área de inovação e propriedade intelectual porque realmente eles querem agregar informações para a sua atuação no mercado de trabalho então aí eu acho que veio uma forma de a gente tentar suprir um pouco aquela deficiência de não formar pessoas para o mercado tá porque eles estão procurando basta ter oportunidades de programas para isso tá então nós somando aqui o pessoal que veio trabalhar para melhorar o currículo aprimorar os conhecimentos ingressar no mercado de trabalho ou desenvolver projetos de interesse da empresa que trabalha 70% dos respondentes aqui só um slide não podia deixar sou professor do próprio Profinite não posso deixar de falar do próprio Profinite ele é começado profissional em rede começou a primeira em 2016 em área de concentração de propriedade intelectual para ser tecnologia para inovação e a linha de atuação de propriedade intelectual para a inovação em núcleos de inovação tecnológica atualmente são 12 pontos focais e trabalho em 22 instituições associadas então veja que é um programa extremamente recente tem um ano de funcionamento mas já tem uma rede considerável que está em ampliação e para finalizar eu trago a portaria 389 que saiu do MEC e a portaria que cria a modalidade doutorado profissional então como a mesa fala a visão do futuro eu encaro essa modalidade como uma possibilidade de crescimento para os programas da área de inovação e desenvolvimento de tecnologia e propriedade intelectual eu trabalho com indicadores há 10 anos dentro do INPI e eu percebo que essa baixa adesão dos doutores na indústria ocorre principalmente por dois motivos um deles é o financeiro que tem que pagar mais por ter um mestre e um doutor dentro da sua instituição da sua empresa mas acho que o principal é a gente não consegue formar hoje o nosso sistema de formação de doutores mestres e doutores você não prepara esse mestre e doutor para atuar na indústria quando se por exemplo antes de sair o Reuni nós tínhamos um volume não era muito alto mas era um volume significativo de doutores atuando nas empresas com a expansão das universidades esvaziou o número de doutores na empresa você pega os indicadores teve uma queda no ano do lançamento do Reuni por quê? porque a maioria daqueles doutores que estavam dentro do setor empresarial queriam voltar para a universidade e não tinham um vácuo com a ampliação dos concursos vários voltaram para a universidade porque é o seu processo de formação eles foram formados para serem pesquisadores para serem professores docentes de universidades eu acho que com a vida do doutorado profissional você preparando esse doutor para atuar no mercado de trabalho é uma possibilidade de inserção de mais doutores dentro das empresas e de ampliação dos cursos de pós-graduação na área de inovação transferência de tecnologia e propriedade intelectual então além de ampliar os mestrados que é extremamente importante 37 muito pouco considerando a importância dessa temática e necessidade de várias áreas de conhecimento adotar um processo de inovação agora com a ampliação para o doutorado profissional ele tem um papel importante nessa finalização desse pesquisador para ele atuar como doutor dentro do processo dentro da indústria dentro da sociedade como um todo e não somente dentro dos institutos de pesquisas e universidades e eu destaquei aqui dentro dessa portaria ele fala mestrado em um parágrafo profissional no âmbito da pós-graduação tem que ter uma relevância social, científica e tecnológica no processo de formação de profissional informação profissional avançada relação entre as universidades e o setor produtivo apesar de ser uma portaria muito sucinta toda a portaria está aqui nesse slide exatamente com esse número de artigo mas ela traz algumas características que são extremamente importantes que devem ser observadas na criação de um programa e devem ser observadas no processo de avaliação capacitar profissionais qualificados transferir conhecimento para a sociedade então aqui a questão da profissão técnica e tecnológica se faz extremamente importante nessa transferência melhorar a eficácia e eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e geração e amplificação dos processos de inovação apropriados até a palavra inovação já está presente dentro da portaria então essa aqui eu acho que é a nossa janela de oportunidade do crescimento dos programas da área de inovação e agregar competitividade aumentar a produtividade só para finalizar então o modelo da Pico Elis para que funcione com eficiência necessita de uma interação intensa entre os grupos de atores que pode ser auxiliada pelos programas de pós-graduação com foco em inovação transferência tecnologia e propriedade intelectual então tem que ampliar a interação diversidade de empresa precisa-se de recursos humanos capacitados e o desenvolvimento do P&D com a ampliação da absorção de mestres e doutores pelo mercado com relação ao programa mestrado, doutorado e RPI baseados no modelo da Tifalense busca-se atuar nos três grupos de atores principalmente nas lacunas existentes nesses atores que atuam nas instituições intermediárias aéreas por exemplo o MIT é um deles ele faz a ponte entre as universidades e o mercado de trabalho por exemplo e isso aqui é essencial eu estava até comentando com a professora Suzana hoje mais cedo que nós temos 37 programas de pós-graduação na área de inovação mas eles não se comunicam não existe uma rede desses programas não existe uma cooperação entre esses programas então a colaboração entre os programas com foco em propriedade de litoral e inovação é extremamente importante e necessário buscando fortalecer os programas intensificando as ações de solidariedade com foco no amadurecimento dos atuais programas e na anunciação de outros programas para diminuição das assimetrias regionais isso é extremamente importante é isso muito obrigado obrigado professor obrigado professor Eduardo eu vou pedir a gentileza professor Ruben e professora Cristina que está bem contente com toda a mesa conosco e eu vou pedir para a professora Cristina falar um pouco mais no final eu vou pedir a colaboração dos colegas agora na hora do debate mas antes de entrar no debate eu só queria fazer dois comentários muito rápidos com relação às apresentações de vocês primeiro que malandramente o professor Lívio só botou os dados até 2014 eu não entendi porquê a estratégia colorada isso só pode ser não sei porquê só está até 2014 depois aí vocês vão descobrir vão perguntar para ele porquê e o segundo item é a questão da interessante busca que vocês fizeram com relação a palavra inovação dos cursos de pós-graduação interessante ter cursos de pós-graduação com nome de inovação quando inovação não é sequer a área do conhecimento apesar de que Rafael está aqui no CNPQ não tem uma palavra inovação nas áreas de conhecimento e se tiver um economista de plantão vai lá na KINAI e procura a palavra inovação nas áreas de economia do Cadastro Nacional de Atividade Econômica também não tem inovação no entanto eu acho que a gente é isso e a gente tenta fazer inovação a partir da academia é um contrassenso então eu acho que vale a provocação então obrigado de novo pela excelente palestra Eduardo e eu vou pedir a gentileza da professora que comece a fazer a comissão em debate boa tarde a todos eu teria duas colocações aqui a primeira seria focada na questão desse fortalecimento entre os programas de pós para fortalecer a comunicação a interatividade e seus resultados a primeira colocação seria não seria estratégico a gente ter uma área de avaliação em inovação algo que realmente nos conectasse a partir da CAPES então essa é a primeira colocação e a segunda eu gosto muito do conceito de inovação como uma difusão tecnológica gerando riqueza socioeconômica mas os teóricos tradicionais eles gostam do conceito de mais e melhores notas fiscais que é também para cruzo no primeiro conceito e dentro desse conceito de mais e melhores notas fiscais não seria também produto dos nossos programas voltados para a inovação modelos de negócios geração de postos de trabalho geração de startups então acho que também é algo que deveria ser pensado para nos avaliar e nesse sentido falando um pouco do nosso programa lá no Rio Grande do Norte o nosso programa de pós-graduação em ciência e tecnologia e inovação a gente tem uma área de concentração com duas linhas e a gente executa esse programa totalmente conectado a nossa incubadora de forma que a gente quer evitar que a gente faça uma geração de riqueza apenas acadêmica porque na Vestor do Pessoa Livre em 2013 quando a gente estava em períodos econômicos mais suaves a gente chegou a registrar o ranking 13ª nação que mais em volume que mais publica só que essa geração de riqueza acadêmica ela fica para a academia ela não transborda na sociedade ela não transborda para a economia então o nosso programa tem essa preocupação de fazer digamos essa distribuição de riqueza porque um problema sério principalmente agora muito mais acentuado em períodos de crise são as fugas da fuga de cérebros então a gente faz um investimento enorme de formar mestres de doutores que não conseguem ter uma ambiência adequada para produzir aqui e acabam gerando riqueza lá fora então vai ser o iPhone X que vai ter de repente uma assinatura de um designer de um brasileiro e a gente vai pagar por ele então eu acho que é extremamente estratégico a gente ter uma série organizacional dentro da CAPES para a área de inovação já que está dentro do plano para a gente fortalecer toda a geração de capital intelectual voltado para as empresas aí eu diria também para a criação de empresas ter uma produção endógena de empresas de tecnologia endógena então seriam essas minhas colocações esses dois pontos Obrigado professora vou pedir a gentileza para os pais se manifestarem depois a gente abre para o debate vou pedir a gentileza para o Gabriel boa tarde boa tarde a todos bom vou apresentar o nosso programa primeiramente o nosso programa foi criado em 2013 com o mestrado e logo a gente teve o conceito de quadro isso a gente no ano seguinte a gente solicitou para a criação do doutorado esse movimento a gente agradece a professora Cristina pelo movimento da Rede NIT a gente foi o primeiro das instituições que entrou no projeto o projeto Rede NIT nós passamos do primeiro projeto financiado pelo SMPQ depois o financiado pela FINEP em 2005 2007 e a partir daí surgiu um edital do SMPQ para financiamento a capacitação e inovação às empresas e nós tivemos a incumbência de encabeçar esse projeto indicado até pela professora Cristina o coordenador do projeto Capacita e esse projeto a gente fez um treinamento uma capacitação a empresários no Nordeste em todos os estados do Nordeste alguns estados com mais unidades na Bahia em Vila de Santana e aqui na Bahia em Léus aliás foi em Léus em Salvador e com isso a gente viu a necessidade de a gente seguir com esse projeto e aí a gente pensou até na rede de fazer um curso de especialização ligado à propriedade intelectual e inovação já sabendo que já tinha um mestrado profissional que era do IMPI e a gente depois partiu para criar o mestrado em 2012 e aí a gente foi com o conceito 4 e hoje a gente tem o programa mestrado doutorado nós somos 15 professores e tem os colaboradores que é a professora Cristina a professora Maria Lívia e o professor Cabral que também iniciou no projeto o nosso curso também a gente fez uma turma especial para o IMPI e a gente está estudando também criar uma turma especial para o doutorado agora em termos da interação a gente vê a necessidade da gente conversar mais entre os programas a gente hoje mesmo a gente vê o edital aberto do CPQ para a startup que está tentando incentivar mais a inovação tem também um programa que está também já foi lançado em notícias do CPQ para as empresas financiarem pesquisas talvez seja a questão mais ligada à necessidade de recursos mais para pesquisa e inovação então o que eu deixo assim como um desafio para o IMPI é como a gente interagir mais e como a gente consiga mais recursos para que a gente possa continuar nesse trabalho de inovação no país Pergunta fácil hein Gabriel Boa tarde a todos estou aqui representando também o doutorado em inovação tecnológica e a informação de cada URMG e faço uma pequena correção o nosso mestrado profissional em inovação tecnológica nasceu em 2009 tem que arrumar tá ele nasceu em 2009 e já formou 46 mestres 46 mestres defendidos já teve uma avaliação no CD2 tá o professor Lívio apresentou aí na transparência dele tá depois que nasceu do IMPI então 2009 nasceu da URMG e esse mestrado profissional deu uma origem na verdade ele é um mestrado continua sendo em inovação tecnológica biofarmacêutica apropriada intelectual e terminou mudando um pouco o nome para empreendedorismo e aí eu vou trazer um aspecto que eu vi pouco dois aspectos nas apresentações tanto do Eduardo quanto na apresentação do professor Lívio e que me preocupa e parece que bom e o doutorado só para finalizar essa apresentação rápida do doutorado tá esse doutorado em inovação tecnológica e reformação de carlinagem como uma consequência na verdade do acúmulo de conhecimento e número de patentes na área de tecnologia e fármacos na Universidade Federal de Minas Gerais tá então a Universidade Federal de Minas Gerais por todos os índices sempre ela teve o maior número de patentes na área de fármacos medicamentos de tecnologia e a gente sempre sentiu na verdade que a gente não conseguia transferir embora a gente tinha conseguido olha o FMG recebe mais ou menos 700 mil reais ano de royalties pelas patentes e processos que ele já transferiu para o mercado tá ela faz no entanto esse processo não se sente adensado no país na hora em que a gente coloca esses números são números que empatam realmente nem sequer a balança comercial que vocês apresentaram aqui então uma coisa que eu vejo na verdade como coordenador desse doutorado é uma preocupação mais do que patentes mais do que artigos que eu acho que a academia brasileira sabe hoje fazer artigos sabemos fazer patentes patentes estratégicas patentes que estão sendo concebidas no exterior tá com toda a a a a a o respeito e o cuidado que a gente precisa ter em um país heterogêneo como a gente tem mas eu acho que já temos cultura no país em essas áreas agora uma área que eu vejo que é que ninguém até agora é uma política pública nem sequer na portaria tem uma preocupação é da formação de mestres e doutores mão na massa tá mão na massa ou seja nós temos engavetados na UFMG 883 patentes das quais 95% 85% são na área de fármacos e medicamentos no entanto no entanto não conseguimos transferir isso e não vamos conseguir transferir porque porque nós não temos nem sequer gente capacitada para fazer uma prova e conceito tá então essa prova e conceito ela muda quando a gente faz uma coisa na escala de bancada então nós fomos preparados para a escala de bancada eu sou químico eu sou químico tem gente da engenharia química então sempre que a gente fala isso o problema do engenheiro químico não é um problema do engenheiro químico o problema de inovação e de escalonamento não é um problema simples e trivial o país hoje por exemplo na área de tecnologia não está sabendo nem sequer ocupar esse espaço nós estamos perdendo também esse espaço já perdemos para a química hoje vimos com julho para o país vem única e exclusivamente 20% das patentes que são depositadas em química no mundo interno nós já não produzimos ou seja as patentes que nós produzimos vêm ainda da nossa academia no entanto essa produção que nós temos e com essa perspectiva que o NPI vai conceder essas patentes não vamos ter patentes concebidas mas não vamos nem sequer poder usufruir para que a patente foi criada que seria poder colocar processos e produtos no mercado então a discussão que eu gostaria de trazer tanto para Eduardo quanto para o professor Lívio é de que é extremamente importante nesse momento gente que a gente olhe para nós em meio das crises eu acho que as crises nos fazem pensar mais do que a nossa colaboração que ela é nós temos que nos ajeitar a colaboração temos várias redes a Cristina tem feito esse esforço de associar as populações a gente pode continuar isso e parece que a gente tem que discutir qual é a vocação que o Brasil quer fazer com ciência de tecnologia e inovação para que eu vou formar um mestre e um doutor na UFMG se esse mestre e esse doutor não vai encontrar realmente um posto de mercado nesse mercado que a gente nisso quer ter ou que a gente precisaria criar porque eu acho que aí é onde a gente precisaria políticas públicas então a minha colocação é um pouco que a gente olhe mais menos para esse referencial porque eu entendo para o Brasil e eu trouxe até 2014 e lá para cá a situação a gente já sabe só que é uma queda violenta em toda a participação está se desmontando tudo gente tá é isso que a gente está assistindo tá então como academia eu acho que nós temos que resistir nós temos que resistir é um momento da resistência uma coisa supra partidária gente ciência tecnologia educação ciência tecnologia e inovação e sobretudo educação é uma coisa central você pode tirar recursos de ciência tecnologia e inovação não não se pode tirar tira qualquer coisa mas não pode tirar porque seremos em tal ou em tal continuaremos sendo em tal e a gente não poderia pensar em um país soberano como o Brasil precisa mostrar para o mundo que ele é então essas seriam minhas provocações os senhores por que não se pensou por exemplo nesse doutorado profissional eu queria ver escalonamentos escalonamentos na área química na área biotecnologia nas áreas de materiais nanotecnologia no agronegócio que o Brasil é e está sendo cometido hoje pelos agronegócios não há uma política pública para que as tecnologias pergunteu julio não existe eu conheço pequenas e médias empresas que tem patentes no INPI que estão aguardando 13 anos também desculpa estou falando aqui mal porque a gente sabe disso vamos falar de uma realidade que é a nossa então eu gostaria de trazer esses aspectos para a discussão excelente professor Rubem de fato acho que nosso programa não é mais patentear fazer funcionar bom agradecendo o professor Rubem vou convidar o professor Alex por gentileza primeiramente gostaria de agradecer o convite do prof. LIT principalmente a professora Cristina dizer que eu venho de dois programas de uma realidade um pouco diferente eu faço parte já há um tempo um pouco maior de um programa na área de ensino ciência e matemática lá no Instituto Federal do Espírito Santo e agora a gente está iniciando comentava com os colegas aqui semana passada a gente teve a aula inaugural e ontem não vim para cá ontem aliás por causa disso foi a primeira aula com o professor desse programa que é o Prof. EPT que é um programa que se propõe a formar profissionais então mestrado profissional em rede em rede nacional e se propõe então a formar profissionais que possam atuar na formação técnica então eu tenho que confessar que inicialmente eu fiquei assim o que eu vou fazer lá né e à medida que a gente que eu fui chegando aqui até antes um pouco a gente vai começando a estabelecer e encontrar as nossas interseções né falavam mais cedo que a gente já fez um acordo né ali na hora do almoço que o próprio EPT e o próprio NIT eu acho que tem grandes possibilidades de aproximações eu acho que a gente tem que fomentar isso e aí quando eu começo a ouvir o professor Lívio e o professor Eduardo falando eu começo a perceber essa relação cada vez mais forte e aí a primeira questão então é dizer que esses mestrados que foram aí os que impulsionaram a criação de mestrados em rede né eu começo aí com o Prof.Mate que são mestrados de ensino apesar de não estarem na área de ensino na área da avaliação de ensino o Prof.PT então é o primeiro mestrado em rede da área de ensino eles apesar de não ter o nome né o professor Lívio o professor Eduardo todos trabalham com inovação talvez uma inovação que traga uma perspectiva um pouco diferenciada porque a gente não fala diretamente de empresa né mas a gente fala do do que o professor Rubem falou que é essencial e que a gente tem visto aí então deixado de lado que é a educação né e eu acho que o Prof.PT então tem uma traz um ar principalmente nessa relação que se a gente pensa que aqui a gente tem profissionais das diferentes áreas de alguma forma a a nossa discussão é a discussão que sustenta a formação desses profissionais né a formação inicial desses profissionais que a gente almeja que depois continuem nos programas de pós-graduação então é só pra gente é falar um pouco do Prof.PT né a gente está começando agora somos 18 povos espalhados pelo país inteiro é estamos começando a primeira turma com 434 alunos é um modelo talvez um pouco mais é diferente mas com algumas semelhanças ao Prof.MIT eu espero que a gente também consiga estabelecer essas relações e aí então acho que a gente eu queria provocar mais uma vez em relação duas questões eu acho que que a gente que o Prof. Eduardo já apontou outros da mesa já falaram mas aí da gente então começar a pensar assim destacar me assustou um pouco quando o Prof. Eduardo apresenta os produtos e a grande maioria dos produtos são materiais didáticos e instrucionais que são materiais que são próprios dos nossos mestrados na área de ensino mas então que a gente pensasse essa articulação e provocasse essa articulação que a gente pudesse e aí na medida do possível porque eu não sei também como é que vai ficar essas respostas porque eu já não consigo mais ter dimensão das questões aqui apontadas na mesa mas que a gente pensasse essa relação dos programas na área de inovação ditos e tidos assumidos na área de inovação e dos programas na área de ensino que também fazem inovação que fazem inovação na educação no ensino e que de alguma forma se aproximam então essa é uma questão e uma outra é claro não vou deixar de provocar mas o tema da mesa é a visão de futuro a gente viu um panorama uma avaliação conjuntural muito bem feita pelo professor Lívio e depois detalhada pelo professor Renato professor Eduardo desculpa eu queria então assim e o futuro obrigado professor Alex eu vou pedir a gentileza da professora Cristina de se manifestar bom boa tarde a todos e a todas eu imagino uma maneira de aumentar o som tem como aumentar um pouquinho esse som aqui pronto já está aumentado primeiro eu queria me maravilhar com a a variedade nós temos aqui o professor Gabriel 10 a 15 vagas doutorado temos o outro pós-graduação fluxo contínuo deixou as vagas para lá vamos trabalhar com quem precisa trabalhar temos eu anotei 434 alunos em 18 colos o que dá uma média de 24,11 alunos por colo certo e temos o IMPI quantos somos? 25 mestres e 10 doutores e o seu? 20 por ano pronto então vejam se a gente for olhar números que entram números de docentes não tem unidade cada um é uma coisa completamente diferente por exemplo no prof.inito nós somos 12 pontos focais temos a primeira a turma de 100 a segunda de 200 estamos com 300 alunos tem 14 pontos focais potenciais de entrar e a gente espera chegar em mil daqui a uns quantos anos que foi o seu turno? 3 anos mil alunos cursando o que significa que a gente vai ter daqui a 5 anos mil formados números 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 quando a gente olha a balança comercial o que é que isso tem a ver com a balança comercial? então aí eu resgato alguns discursos primeiro eu quero fazer dois convites professora Graça levanta o braço por favor pronto professora Graça diretora do Fortec encarregada do prof.inito na quinta-feira vai estar mostrando para vocês o perfil que nós queríamos de distentes e o perfil que nós conseguimos selecionar de distentes e vocês vão ver uma interpenetração nas várias áreas depois o objetivo é mudar a realidade gerar inovação baseada em tecnologia nós vamos ver também uma aula inaugurada amanhã professor Godinho por favor levante o braço eu sei que isso não se pede um conferencista mas esse é um dos nossos conferencistas o outro é o professor da Amazon que é a presidente do INPI que está na outra sala e o outro é o secretário de ciência e tecnologia e inovação da CETEC do MCTIC do Brasil então nós em vez de termos um monólogo nós vamos ter um triálogo vamos ter três pessoas extremamente experientes com visão de comunidade europeia com visão de Argentina Mercosul e com visão de Brasil porque a gente está com esse canal números 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 como é que a gente converte isso em alguma coisa essa é a minha pergunta para Lírio e para Eduardo vou mais a longe nós temos um tal no relatório de 2016 da Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG somar executivo referência capítulo PNPG 2011 2020 descrição tautológica concorda absolutamente então eu me pergunto primeiro se inovação é tão importante se concretizar é tão importante eu resgato o discurso dos mãos na massa do professor Rubem do professor Gabriel dinheiro mas mais valor quem vai induzir esse mais valor eu resgato também o PNPG que prioriza cadê a minha área de inovação porque é que eu tenho que ler parecer vocês no meu pedido do bolsa DT do CNPG que pedem mais artigos me digam por que tá aonde está a minha área de inovação no CNPG número de bolsistas DT1 do CNPG 1A olha eu procurei tá eu só achei um a Tânia Fischer aqui do Brasil aqui da Bahia da área da administração aonde aonde é que estamos um ADT do CNPG não vai ter como é que se um parecer me pede artigo não vai ter e se tiver é mais do mesmo mais número menos resultado então eu pergunto para vocês cadê minha área de inovação mais ainda nós precisamos passar pela humilhação de criar uma área de inovação porque todos os programas não sabem o que é produto tecnológico concordo com o professor são produtos de ensino cadê os meus produtos que vão impactar na balança comercial eu não estou vendo eles então como é que a gente vai fazer vamos por exemplo dizer que o doutorado profissional só se informa aquele que criar uma empresa ou aquele que apoiar uma empresa e demonstrar o CNPJ novo que progrediu vamos por exemplo para aquela uma expressão que eu não gosto de professor bem escalonamento nós no prof. NIT estamos ensinando TRE então a mesma coisa maturidade tecnológica amadurecimento da tecnologia escala então vamos a ver então nós vamos ter gente que é maravilhoso em Pariratim TRL 3 talvez 4 julgando quem tem que ir para o TRL 5 6 7 8 para o novo chegar no mercado não vai dar certo não vai dar certo bolsas Rai eu vi os pareceres de bolsa Rai de arrepiar quer dizer eu estou colocando um doutor na indústria e o que me olha no currículo dele é TRL 3 ou 4 quando tem que olhar o TRL 5 6 7 TRL 4 já 3 pariu o artigo em revista indexada 4 já pariu o patente 5 patente com a empresa ou tecnologia em desenvolvimento com a empresa 6 já começa a haver viabilidade técnica econômica plano de negócio e por aí vai e faz pesquisa de mercado então tem do carácter de prospecção eu escrevi um editorial que em março de 2016 que mostra quais são os vários TRLs não vai dar certo se você põe uma pessoa que tem para caramba especialista em raios para jogar bugalhos não vai dar certo então a pergunta é precisamos criar uma área de inovação porque se a inovação continuar transversal não vai dar certo nós temos gente muito boa profissionalmente TRL 3 sumidades muitos deles na academia brasileira de ciências com todo o gosto e todo o direito mas nós não podemos ter o TRL 5 6 e 7 sendo prejudicado por visões de mundo absolutamente adequadas a TRL 3 mas absolutamente inadequadas para frente então como é que a gente vai fazer isso finalmente rede dos programas de pós-graduação e inovação e propriedade intelectual eu amei essa sugestão eu espero que você volte a ela no seu fala muito obrigada ok professora Cristina muito obrigado nós temos cerca de 10 minutos que vai dar uma pergunta por cada para cada assistente da plateia mais ou menos não é só que não então eu vou pedir a gentileza para o professor Lívio e para o professor Eduardo fazerem os comentários e depois a gente vai ter que abrir só para 3 perguntas da plateia para a mesa a gentileza para o professor Lívio bom geralmente uma uma situação que a resposta é fácil 5 minutos eu relato tudo isso também eu só queria talvez várias questões focadas de vários modos tentar fazer uma síntese de uma visão de futuro nós ainda estamos ainda estamos muito dependentes da situação em que eu acho que recentemente foi um processo de construção histórica própria do Brasil no que se refere à programação que nos levou a fazer com que o papel da CAPES e dentro da CAPES a avaliação fosse a grande maneira ou grande possibilidade de indução qualificação do sistema indução qualificada do sistema isso fez com que as notas sempre na questão das notas e portanto para chegar nas notas e fazer essa avaliação a gente está muito dependendo da a forma que era e a forma que era era a forma acadêmica da tradição acadêmica do modo superiante acadêmico então se criou muito esta concepção de que a avaliação podia fazer tudo a questão era colocar dentro da avaliação porque a avaliação dava notas e notas significavam uma indução no sistema enfim que se distorna a quantidade então que a avaliação podia fazer tudo e aí passamos a viver um momento que disse que podia se colocar tudo dentro da avaliação tudo dentro da avaliação e isto produziu qualidades mas também produziu dificuldades muito grandes então nós fazemos pensar um pouco em que estamos no momento de fazer várias avaliações várias avaliações não dá mais para continuar com o modelo que a gente pega o universo que encaixa o universo em sete faixas então você não quer a avaliação quer dizer ela é um bom agora agora eu posso dizer isso é um problema isso o mundo é que nós vamos pegar uma diversidade e tal e a outra coisa que nós também precisamos ter bem por exemplo e daí na perspectiva de futuro de fazer outras formas por sorte eu não tenho mais o que sempre não sei exatamente vai ser dessas formas mas vejo mais um aspecto é o seguinte é jabuticaba eu posso dizer isso agora de algum modo a nossa quem aqui tem experiência com alguns outros sistemas em alguns outros países não existe nenhum país que faça em uma mesma época com o mesmo instrumento né professor bota quantas vezes discutimos isso né é faça o mesmo uma mesma avaliação que comece em administração porque a administração tem a letra A e termina em Zul ou Piquinha tem a letra Z todo o mesmo processo etc cujo grande resultado são de sete faixas na verdade cinco duas desaparecem desde o processo são de faixas bom então né eu acho que está eu acho que bem no momento de fazer todas essas duas e algumas questões absolutamente uma questão mas uma questão só é isso que nós temos que eu queria compartilhar com vocês com a percepção que é o seguinte como o resultado dentro de todo esse processo que eu chamo de processo de construção histórica nós temos sim no sistema vários vários programas que foram enquadrados numa vertente profissional num modelo chamado profissional né e que na verdade na sua habilidade são acadêmicos e dispersam então tem mestrados que tem uma modalidade já há muitos anos e são de fato outra modalidade e a gente agora a gente tem um bom instrumento tem um bom momento porque houve uma avaliação que ela é mais ela se baseia em instrumento de atleta fora que pode ser chegada de todos quando sair dos resultados não vai fazer não se os resultados a partir dos lados que são absolutamente prudos dos lados e isso também a ser esse espiritamento essa melhor entendimento melhor em pagamento do que é profissional e do que é acadêmico se nós não fizermos isso nós vamos passar ainda mais tempo mais algumas rodadas de avaliação com uma zona meio infinita e que certamente vai impossibilitar ou vai impossibilitar alguns avanços então se eu queria deixar isso eu acho que está no momento certo de passarmos em fazer isso então não tem um mundo que faça uma avaliação de todas as áreas no mesmo momento o mesmo instrumento talvez pela dimensão que está bem pela história chegamos nesse ponto tem que repensar nesse segundo que são problemas de conflitos de esqueça e portanto não ajuda ou são problemas que temos que um avanço das várias questões que foram mencionadas que tem que ser levadas que tem que ser consideradas enquanto a gente não explicitar ou mais separar um pouco mais o que é uma coisa o que é outra e se conseguimos fazer isso eu acho que muitas das questões levantadas devem ter os seus caminhos próprios e não necessariamente contraditórios ou cinzentos até hoje vamos lá eu tenho que reunir aqui um pouco enquanto o professor falava que eu estava voltado a tentar responder todos os assuntos são voltados o professor acho que você é muito professor Alex também falou a respeito da professora Zumara falou sobre primeiro uma área de avaliação da área de inovação e depois falava o professor Alex por conta da relação entre a inovação os programas de inovação com a área de ensino eu acho que eles parecem ser diferentes mas acho que a resposta é a mesma eu acho que não precisa ter uma área de avaliação de inovação porque a inovação tem que ser algo que tem que ser internalizado por todas as áreas e todos tem que entender que a inovação ela é essencial para o desenvolvimento então é claro que uma rede de programas de post-graduação como até a Cristina que saltou no final acho que ela é importante para que os programas tenham uma colaboração entre eles e se fortaleçam mas acho que todas as áreas de avaliação elas tem que inserir dentro do seu da sua essência a questão da interdisciplinaridade e a questão da inovação dentro dos seus programas acho que essa é a chave eu acho que o que a gente precisa quando eu faço uma provocação é de uma área de fomento situar a inovação acho que aí tem um papel importante do CNPq na criação de uma área de inovação para que sim nós tenhamos todas as áreas de conhecimento do processo de avaliação tenham onde conseguir os recursos conseguir a aprovação de projetos de uma área que realmente entenda o que é o processo de inovação e a pesquisa nessa área até respondendo falando um pouco do professor Gabriel falou como agregar recursos a esses programas porque o que acontece por exemplo eu posso falar abertamente eu nunca tive um projeto meu de inovação aprovado com financiamento porque uma hora falam que eu tenho que o projeto é bom mas eu não tenho formação na área porque a gente sempre manda para as áreas que são disciplinares depois falam que a minha formação na área mas aquela área não trabalha com esse tipo de projeto entendeu então eu já recebi negativo da administração da ciência da informação da farmácia da química porque a gente não tem uma área de inovação entendeu então essa acho que é a grande dificuldade então acho que a avaliação em si do processo da CAPES acho que a inovação é inerente de todas as 49 áreas atuais que teve agora recentemente o desmembramento da filosofia com a teologia então a inovação ela faz parte de todas então a gente acha que uma área de inovação não é necessária mas sim precisamos de uma área de fomento à inovação seja em nível nacional ou seja em nível das FAPES acho que isso é essencial e já indo já para a questão mais apontada pelo professor Rubem e também a professora Cristina que é a questão da necessidade de mestres e doutores realmente mão na massa que entendam exatamente o que a indústria precisa que consigam fazer a transferência da tecnologia que é produzida no âmbito da pesquisa para o setor industrial que consigam fazer essa adequação do que é produzido em escala industrial e fabricabilidade mesmo eu acho que nós temos um exemplo em caso de sucesso muito bacana que ainda foi um projeto piloto que ainda está muito restrito a uma única universidade mas acho que a gente deveria trazer esse exemplo para todas as universidades e pensar no doutorado profissional com esses moldes que é o doutorado empresarial da Federal da BC o doutorado empresarial da Federal da BC eles desenvolvem o doutorado na indústria o doutorado industrial que todos os alunos que tem essa bolsa de doutorado industrial eles precisam fazer do mínimo seis meses de estágio em uma indústria e desenvolver lá pesquisar o seu objeto de tese e desenvolver o seu projeto em parceria com essa indústria eu acho que esse é o modelo ideal para qualquer doutorado profissional para se conseguir levar formar o doutor capacitado para o que a indústria necessita para quem e nesse caso como é o doutorado profissional não é necessariamente indústria quando a gente fala em indústria está com química física engenharia mas isso se aplica a qualquer área as instituições de ensino quando é da área de ensino e educação a governo muitas vezes quando envolve o curso na área de administração e economia e assim por diante todos os campos sociais onde esses programas profissionais atuam esse modelo de fazer esse estágio dentro do setor social onde é o foco do programa acho que talvez seja uma das formas de amenizar esse problema não solucionar eu acho que a gente está longe ainda de fazer encontrar uma solução para isso mas eu acho que esse é o modelo que eu acho que a gente deveria pensar nessa início de estrutura de doutorados profissionais que estão vivos porque senão a gente vai continuar fazendo mais do mesmo e não vai se resolver o problema e daí a Cristina já falou do processo da área de inovação concordo plenamente e eu acho que com a identificação desses 37 programas e 37 e o que o professor Alex falou é verdade nós temos outros programas que não tem a palavra inovação no nome mas que trabalham intensamente como inovação posso falar por exemplo o DPCT da Unicamp por exemplo que é um programa excelente antigo que é de política científica e tecnológica é um exemplo nós temos outros o próprio PPED da UFRJ é outro estou falando dos que eu já tenho o EGC da Santa Catarina de Geria e Gestão do Conhecimento é outro que trabalha intensamente com inovação e vários outros se a gente for perguntar aqui vocês vão ver que vão ter vários outros representantes se fazer uma rede realmente desses programas que é para que a gente possa interagir para que a gente possa atuar em cooperação porque muitas vezes nós temos um programa no Rio Grande do Norte que é muito forte na área farmacêutica que pode atuar com empresas lá de São Paulo onde as grandes farmacêuticas estão só que nem o programa de São Paulo não é em farmacêutica então essa rede pode auxiliar esse processo então eu acho que é algo que tem que ser e tem que ser criado no âmbito nacional mesmo nós só temos que conseguir encontrar uma forma de viabilizar isso e é isso obrigado nós vamos ter que exercitar muito a nossa capacidade de inovar para sobreviver enquanto curso de pós-graduação inovar para sobreviver nós vamos estamos com o nosso tempo estourado em 5 minutos mas acho que ainda dá tempo de fazer pelo menos duas perguntas para a plateia para provocar a mesa algumas perguntas rápidas por Edilson se identifica eu sou Pedro ministério da ciência e tecnologia e profeir de UNB lá do ministério eu estou trabalhando dentro da secretaria executiva na área que cuida das empresas estatais e autarquias nas três áreas e aí a minha colocação vai exatamente nessa direção eu vejo que a tripla L o modelo não é cooperação universidade e empresa apenas ele é maior tem cooperação com a universidade e da pesquisa também com o governo e com o governo com a indústria então o que eu vejo é que os sistemas estaduais ciência, tecnologia de inovação e os regionais eles precisam ser repensados a colaboração da universidade para a gente conseguir reestruturar as políticas estaduais as secretarias estaduais recapturar as nossas fundações de amparo à pesquisa trabalhar também com os legislativos estaduais é extremamente importante então isso no âmbito da academia eu não consigo ver o cara trabalhar com inovação sem ele estar também colocando as questões políticas dos instrumentos fazendo o uso dos recursos que pode são potenciais para poder fazer aquela inovação então é uma provocação porque eu vi tanto que a comissão lá que fez a avaliação indicou que a formação era de recursos para a indústria era o que estava faltando e não para a cooperação universidade indústria e governo que também na colocação do Inter que quando falou do modelo tipo a S focou na polarização da operação universidade e empresa mais uma questão muito rápida Rafa e Bob só para contribuir na verdade para o debate foi bem interessante o que o Eduardo comentou o que eu ia falar sobre o doutorado acadêmico industrial que foi essa experiência com a federal da BC e vai começar agora também meu nome é Rafael de Andrade eu trabalho no CNPG na área de propriedade intelectual e esse doutorado acadêmico industrial ele vai já está jornalizado já tem o ARN normatizando o uso desse instrumento e vai começar agora no Inter também o que teve lá que começou com o CNPG a federal da BC foi vir com o piloto lá e foi bastante exemplos e vai começar também lá no IPA outra coisa em relação aos instrumentos enfim o que cabe de repente no âmbito quando eu consigo circular na questão da avaliação da inovação internamente não sei entender é disponibilizar as ferramentas para isso isso a gente conseguiu já mudar no veículo Lattes você já pode recentemente você pode colocar lá no Lattes se você tem uma patente se essa patente já foi transferida para alguma empresa se ela foi licenciada se ela foi concedida etc são os instrumentos agora se o comitê vai utilizar esses instrumentos que estão disponíveis para ele ou não já é um outro tema e para contribuir com esse tema eu acho que a visão do futuro é uma coisa que eu luto lá internamente no CNPG acho que a gente ia mudar bastante coisa se colocasse um empresário em cada comitê de julgamento em cada comitê de assessor acho que isso já ia ser um grande negócio enfim não ia custar muito não ia ser uma coisa muito complicada de se fazer talvez só ideologicamente sim mas eu acho que se a gente colocasse um empresário em cada comitê de julgamento atuar seria bastante interessante não é uma coisa compartilhada com a maioria dos meus amigos lá mas eu continuo falando sobre isso professor Bob já encerramos depois o professor Bob boa tarde é muito bom ver meus velhos amigos colegas a China e eu dispense a gente em Líbia eu quero eu quero fazer uma pergunta que várias pessoas aqui falaram sobre o encontro profissional isso talvez seja uma mudança mais recente significativa a nossa possibilidade ninguém tem produção mais sobre essa questão do que a produção de Líbia eu sei que Líbia você conhece muito bem tanto do lado negativo do lado positivo eu consegui ouvir sua palestra agora sobre essa possibilidade e acredito que o meu senhor gostaria então muito rapidamente o senhor queria apresentar coisa do primeiro que ele entrega do lado ou menções fizeram aqui de algumas experiências na Feral da C a Líbia também teve na USP também teve na Unicamp e uma coisa que absolutamente poderia ser factível de modo imediato seria por esses contorados na empresa por esse nome ou era uma questão bastante pragmática de necessariamente o aluno tem que ter a lei do seu orientador que é uma prova do processo e um co-orientador ou um advisor com esse nome sim esse nome lá na indústria dentro da indústria para não um bom um bom filho um alugado que tem mais eu deixaria isso como uma consideração como uma quando eu falo na indústria porque é o exemplo não é necessário isso na indústria qualquer setor inclusive setores governamentais nas parcerias e nas OES enfim as coisas feitas mão na massa seja dentro da indústria ou qualquer outro setor eu devia ter esse esse anivás segundo só na repetindo o que eu disse antes eu não imagino que seja continue sendo possível pela dimensão e tamanho do sistema e diversidade do sistema a gente continuar como único indicador como resultado da avaliação o único ponto tem que ser fazer uma matriz indicadores aí de nota seja lá como a gente quiser expressar tudo isso e não necessariamente igual uma matriz igual para todos os programas todas as áreas todos e é isso que eu vejo como a melhor expectativa de futuro mais algum comentário de alguns colégios na mesa vocês dois ficavam só para tocar só para tocar aqui a nova prever essa orientação com a questão da educação ok então eu vou tomar as redes do encerramento aqui tendo em vista que a gente está com um pequeno atraso e as atividades já estão começando nas outras salas que nós que nós temos para a nossa felicidade cerca de 100 trabalhos completos sendo apresentados bom bom serviço a todos obrigado a todos colegas colegas da banca a gente Obrigado. 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 Obrigado.